Santo do dia 16 de novembro, Santa Margarida da Escócia. Santa Margarida foi rainha da Escócia e sempre buscou cooperar com o rei, seja para seu aperfeiçoamento humano, seja na administração do reino. Ela é a representante do Santo do dia 16 de novembro. Vamos conhecer a história e a oração? Nesta data, voltamos nossas atenções para Santa Margarida da Escócia. Representante do Santo do dia de hoje. Ela foi uma grande militante para a igreja e brilha como exemplo no céu, sendo a intercessora de todos nós pecadores chamados para a santidade. A Santa do dia 16 de novembro nasceu no ano de 1046 na Hungria, quando seu pai Eduardo III, parte de uma nobre família inglesa, vivia exilado no país por conta de conflitos pelo trono da Inglaterra. Nesta época, o rei da Dinamarca ocupava o trono inglês. No ano de 1054, o pai de Santa Margarida retornou para a Inglaterra. A menina, nesta época, tinha entre oito e nove anos de idade, quando então conheceu a pátria inglesa. Contudo, após a morte de seu tio e avô Santo Eduardo, no ano de 1066, os conflitos recomeçaram. Então, a luta entre Haroldo e Guilherme da Normandia acabou por obrigar que o irmão de Margarida, Edigardo, precisasse se refugiar novamente na Escócia com sua mãe e os irmãos. O pai da família havia morrido alguns anos antes. Vivendo na Escócia, Santa Maria foi desposada pelo rei Malcontecero. Com ele, ela teve oito filhos, sendo seis príncipes e duas princesas. Uma delas era Edite, que posteriormente veio a ser rainha da Inglaterra e conhecida pelo nome de Santa Matilde. Santa Margarida da Escócia buscou com seu marido e filhos a graça de constituir uma verdadeira igreja doméstica. Como rainha da Escócia, a Santa do Dia buscou sempre ajudar o rei em seu aperfeiçoamento humano, deixando ele de ser rude e passando a ser doce, e na administração daquele reino. Foi assim que foram banidas todas as futilidades e houve a aproximação dos bens reais das necessidades dos pobres. Segundo a história, Santa Margarida alimentava e servia todos os dias a mais de cem pobres. Ela lava seus pés e beijava suas chagas, sempre os tratando como irmãos e presença de Cristo. No dia 16 de novembro de 1093, ela partiu para a glória do Senhor. Foi sepultada na igreja da Santíssima Trindade, localizada em Dufermane. Santa Margarida, rogai por nós. Oração. Hoje, ao voltarmos nossas orações para o Santo do Dia, falamos com a Padroeira dos Necessitados. Com fé pedimos que Santa Margarida da Escócia interceda por nossas preces. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que tornastes admirável Santa Margarida da Escócia pela sua caridade para com os pobres, concedei-nos por sua intercessão que, seguindo o seu exemplo, sejamos no meio dos homens um reflexo da vossa bondade. por nosso Senhor. Amém. Santa Margarida da Escócia, intercedei por nós. Amém.